A Secretaria de Saúde realiza neste sábado a primeira campanha preventiva do câncer de colo de útero e de mama. Os exames poderão ser feitos gratuitamente. Neste sábado, o atendimento acontece nas unidades básicas das regiões Sul, Oeste e Rural. E no dia 29 de março, nos postos de saúde das regiões Norte, Leste e Centro. É necessário fazer o agendamento. O atendimento vai ser feito das 8 da manhã às 2 da tarde.